Fala meus amigos, beleza? Vinas que vos fala, sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal Explosão do Game. Vamos falar sobre as versões beta de firmware do PS5 e do PS4. Sony acaba de convidar alguns players, são chamados de beta testers, convidou alguns desses jogadores a testar as novas versões de firmware. A 9.00 do PS5 e a 11.50 do PS4. Vamos estar falando dessas mudanças, dessas melhorias para você que vai querer atualizar. E lembrando, para você que não quer atualizar, fique de olho. Vou deixar um vídeo aqui no card, o qual eu dei algumas dicas para não se atualizar o console. Ainda não se tem a data exata de quando vai lançar publicamente para todas essas versões de firmware, mas eu acredito que ainda esse mês de fevereiro sai alguma coisa. Então fique esperto, tá? Deixe o like também no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative aí o sino, dê notificações e vambora para a vinheta. Eu cheguei a trazer um vídeo aqui sobre essas versões de firmware que estariam chegando, né? E, mais uma vez eu falo, possa ser aquela versão de firmware para poder dar uma diferenciada, né? Lembrando que temos, sim, vulnerabilidades encontradas nas versões anteriores, né? Isso já vem acontecendo cerca de dois anos ou mais, desde que aconteceu lá o exploit, né? O estouro de buffer pela 9.00, né? Isso há muito tempo. Consequentemente, vem se lançando novas versões de firmware totalmente patchadas, corrigidas, para não se ter ali uma vulnerabilidade que consiga se viabilizar um desbloqueio, certo? Mas existem pessoas capacitadas nessa área de cibersegurança que mesmo assim conseguem explorar e descobrir falhas para esses sistemas. Ainda não divulgado uma falha de nível crítico para se entregar aí uma espécie de jailbreak funcional. No PlayStation 5 tivemos, mas são versões de firmware antigas, né? Até a 4.51 e no PS4 ainda até a 9.00. Nessas novas ainda não saiu nada que conseguíssemos ter ali um jailbreak, né? Para isso que eu digo para vocês não atualizar. Por quê? A 9.00 do PS5, apesar do nome ser muito sugestivo, 9.00. Você já imagina, olha, o PS4 foi desbloqueado na 9.00. Não, mas no PS5 não tem nada a ver, né? Acreditamos que até chegar uma versão de desbloqueio para o PS5 nessa versão de firmware pode demorar anos e mais anos. Já no PS11.50 é a mesma coisa, né? Não atualiza, porque estou aqui com o Chandlog, né? O pessoal aí que foi convidado a fazer esses testes com essas versões de firma teve algumas melhorias, tá? E eventualmente falando como o The Flow reportou. The Flow e outros desenvolvedores no cenário reportaram diversas falhas para a Sony. Então a Sony possa ter corrigido tudo nessa versão de firma do PS4. Então vamos lá ao Chandlog aqui. Teve mudanças aí, por exemplo, nos joysticks, né? No DualSense Bulletin, DualSense Wireless Controller. Atualizamos o software do dispositivo para controladores sem fio. DualSense Edge também, para melhorar sua funcionalidade de som. Melhorias feitas aí pelo alto-falante do controlador. Os alto-falantes do controle agora podem produzir um som maior. Permitindo que você ouça sons do jogo e áudio de bate-papo de voz com mais clareza. Melhoria no cancelamento de ruído. A qualidade de entrada do microfone nesses controladores foi melhorada graças a um novo modelo de aprendizado de máquina, né? O Machine Learning e inteligência também artificial. O ruído de fundo de pressionamentos de botões e áudio do jogo removido. Resultando em uma melhor experiência de bate-papo por voz. Instale o software do sistema Beta. Atualize o software do dispositivo do controlador para desfrutar de maior clareza do áudio do bate-papo de voz. Ao usar aí o controlador, né? Ao usar o microfone, né? DualSense. Com essa atualização, você pode sentir que os sons do alto-falante do controle podem soar mais alto. Você pode ajustar o volume do alto-falante do controlador a partir da central do controle. Interações na tela, né? Os jogadores agora assistem ao share screen no modo de tela cheia. Agora podem usar ponteiros e reações de emojis para interagir com a jogabilidade do anfitrião. Os espectadores podem mover um ponteiro ping ou desenhar uma linha de tela dividida. Permitindo que eles destaquem certos objetos ou áreas para guiar o jogador anfitrião com mais precisão. Bacana essa interação, né? Os espectadores podem enviar reações baseadas em emojis para a tela do anfitrião para incentivar visualmente e celebrar ações do game. Anota, esse recurso está disponível por padrão, mas pode ser desativado pelo host nas configurações da tela de compartilhamento. Tanto o host quanto o visualizador devem participar da versão de firma beta para usar esse recurso durante o período beta. Ajustando o brilho do indicador de energia no PS5. Agora você pode ajustar o brilho do indicador de energia do seu console. É claro que você pode imaginar as melhorias não são os únicos benefícios dessas versões. Que também, é claro, foi o que eu falei. Corrigir falhas que podem ser usadas ou exploradas por alguns, né? Então, basicamente, aqui é o chandlog da versão de firma 9.00 do PS5. Essas interações aqui na tela, eu não estou dizendo, estou vendo tudo aqui pelo Logic Sunrise. Essas interações, eles não relataram que isso pode pegar aí para o PS4, tá? E também esse ajuste do brilho do indicador também não falaram nada. Tem também essa questão aí da exploração pelo Remote Code Execution, que eu falei um vídeo, vou deixar aqui no card, tá? Vídeos interessantes para você que quer entender o que vai acontecer aí por volta de 27 de maio, né? Um evento. E esse Remote Code Execution pode estar nessas versões passadas de firma. Especificamente falando, versão de firma 11.00 e menor. Posso até estar errado. Possa ser que esteja em algumas versões ainda anteriores a 11.00 no PS4, né? E também em versões, como por exemplo, a 11.02. Possa ser. Vai que, né? Não sabemos. Mas é que pode se implicar não só no PS4, mas como também no PS5 ali por volta da versão de firma 8.00 e menores. Então, de qualquer maneira, tendo um PS4 ou um PS5, o ideal é você não atualizar. Agora, se você for atualizar o console, é aquele recadinho que eu sempre dou, tá? Isso porque possa ser que quando lance a atualização, eu não consiga trazer um vídeo imediatamente na hora. Eu vou trazer um vídeo sim, mas talvez eu não consiga trazer imediatamente. Então, já usa esse vídeo aqui como base. Fica ligado se você vai atualizar o seu console. Por quê? São versões de firma pesadas. Além de conter melhorias adicionais, filtros, etc. Pode conter também essas correções de falhas que podem ser interpretadas em alguns casos como anomalias para o kernel. E aí, meu videogame estava funcionando e parou de repente. Então, fique ligado, tá? Fique ligado. Tenha em mente que você possa ter que procurar um técnico de confiança caso aconteça um problema. Se você estiver no break, melhor ainda para fazer essa atualização que muita gente caga no pau. Ah, é besteira, pô. Sempre atualizei e nunca deu nada. E o videogame já tem uma espécie de recuperação de banco de dados ali para não dar nenhum erro, né? Tudo bem, mas às vezes, cara, pode dar ruim sim. Mesmo que seja uma mínima chance, possa dar ruim. Então, fique atento se você que vai atualizar. Atualize com cuidado e com cautela, tá? Bem, o vídeo foi esse aí. Então, se você curtiu esse vídeo, peço, por favor, para deixar aquele likezão de respeito. Se inscrever no canal, se você não for inscrito. Ativar também o sino de notificações. E, por favor, siga a gente lá no TikTok e no Instagram. O link vai estar na descrição aqui. Eu vou chegando lá. Um forte abraço. E valeu! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma